Não importa onde você está, o segredo é dar o clique exato. Todos os dias, um leilão surpreendente. São centenas de produtos a preços bem abaixo do mercado. Eu arrematei essa adega por um centavo. Uhul, eu ganhei, eu consegui! E o que era fácil ficou melhor ainda com o Prime Leilão. Um grupo limitado de participantes disputando prêmios preciosos. Dê seu lance, acerte o clique exato. Obrigado.